Oi pessoal, meu nome é Nali, mais uma vez estou com vocês. Na YouTube eu estou como Nali62. E hoje nós estamos aqui na locadora, no local do meu trabalho, onde eu permaneço com relações públicas. Nós vamos falar um pouquinho de política. As eleições de 2012 em Pameri, Goiás, estão quase acontecendo. Não só em Goiás, mas em todo o Brasil. Bom, eu quero pedir desculpas porque eu falei muito bem durante todos esses anos sobre o provável pré-candidato a prefeito de Pameri, Dr. Carlos Roberto de Faris Souza. E também falei que ele tinha, como se diz, dado o nome para sair como pré-candidato pelo PR. Houve uma mudança, estou gravando esse vídeo para dizer. O pré-prefeito, digamos assim, o Dr. Beto, ele vai entrar agora na candidatura pelo PSD. Então, houve essa alteração de partida. Eu me senti na obrigação ética, não é? De estar comunicando a todos aqueles que acessam os meus vídeos, os meus sites, os meus blogs. Agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês dessa pessoa através do computador. Por favor, esse é o Dr. Beto, ele pertence à equipe médica da Clínica Santa Maria. Então, esse é o médico, não é? Esse é o pré-candidato de 2011, este aqui, onde a mãozinha está apontando. Bom, vamos voltar um pouquinho para ver. Esta aqui é a Clínica Santa Maria, é o local de trabalho dele, que foi herdado dos pais. Os pais trabalharam muito em função da clínica. A Clínica Santa Maria se localiza na cidade de Pameri, estado de Goiás, sendo fundada em 1950. Inicialmente, com o objetivo de racionalizar a atuação de algumas entidades que encontraram dificuldades no atendimento médico hospitalar. Então, o Dr. Beto é um dos médicos dessa clínica e também um dos proprietários. Bom, uma das minhas publicações e meus blogs está aqui. Foi numa quinta-feira do dia 14 de abril de 2011. Olha, vocês conhecerão o candidato a prefeito de Pameri pelo PR Coligações. Quero agora corrigir, quero corrigir. Na verdade, ele vai disputar sim, ele é um pré-candidato, mas pelo PSD. Hoje o senhor deu sim, hoje não, ontem o senhor deu sim me comunicou. Portanto, as informações sobre o Beto, por favor, de novo na tela. Nome completo, Carlos Roberto de Faria e Souza. CPF, data de nascimento, 16 de 5 de 1961. Município de nascimento, Ipameri. Certo? Estado civil separado judicialmente, grau de instrução superior completo, ocupação principal declarada. Então, nas eleições passadas, ele disputou pelo PR. Agora ele vai disputar pelo SD. Ipameri está em situação, assim, de diversas dificuldades. Uma das proposituras do Beto, do doutor Carlos Roberto, é atuar na área de saúde. E eu sou prova incondicional de que Ipameri está realmente difícil. Para ter uma ideia, uma tomografia computadorizada, como a que meu filho precisou no dia que ele sofreu o acidente, na época que ele sofreu o acidente, através da promotoria, nós esperamos durante um ano. Outros exames, que são exames sérios, nós temos a necessidade, nós temos a necessidade de termos a ajuda da promoção social, a espera é muito grande. Transporte público urbano, nós não temos transporte. Uma pessoa idosa de 60 a 70 anos, desce do bairro Enedina, 3 quilômetros, 4 quilômetros, até o centro da cidade, para receber sua aposentadoria, para fazer suas compras de supermercado. As crianças, elas têm que transitar através do transporte escolar, que só atende a zona rural, a zona urbana não. Portanto, elas têm que se levantar cedo, às vezes sozinhas se dirigem às escolas. Nós temos aqui vários problemas, problemas de segurança pública também. A polícia civil aqui está problemática. Nós temos também um efetivo muito pequeno na polícia militar. Nós fomos assaltados aqui no dia 31 de dezembro. Foi um momento pavoroso. Não só nós, não só estados, mas quase todos os comércios de Pamerim. Isso é seríssimo. Supermercados, lojas de tecido, lojas de roupa, sapataria. Quer dizer, não foi só estados locadores. Aqui, o agravante maior foi que quando os assaltantes chegaram, estávamos eu e meus dois filhos. Então, nós sentimos na pele todos os problemas de Pamerim. Tem três anos que nós estamos em Pamerim. Então, com certeza, não só o Beto, mas existem outros candidatos que têm realmente a capacidade de fazer o melhor por Pamerim. Hoje nós estamos falando sobre o doutor Beto. Em outras oportunidades, nós estaremos falando sobre outros candidatos. O importante é saber separar e colocar as coisas. De que forma? Política é política. Outras questões são outras questões. O político, ele tem capacidade para separar as questões e ter representatividade. Saber representar e administrar os interesses da população e Pamerina. Para isso tem que haver coerência, para isso tem que haver comprometimento, prudência e maturidade. Principalmente maturidade na vivência política. Não adianta ter somente o estudo, a condição social, ou ser querido pela minoria. O povo que precisa de um bom administrador. O povo que é carente na saúde. O povo que é carente na segurança pública. A educação também. Meu Deus, estamos tendo problemas serios. Nós temos crianças aqui que não querem ir à escola. Crianças de ensino fundamental. Então, os professores, eles têm que ter uma assistência maior. Nós não temos monitores nas salas de aula. Nós não temos um professor auxiliar. Nós não temos um psicopedagogo. Nós não temos uma psicologia educacional. As nossas crianças estão desassistidas. Os professores estão estressados, sobrecarregados. Eu sou testemunha disso. Os nossos filhos não querem frequentar a escola. E eu já denunciei algumas questões relativas aos livros escolhidos e adotados pelas escolas públicas. Esses livros estão tirando a oportunidade dessas crianças, futuros jovens e cidadãos, de concorrerem em condições de igualdade no campo empregatício. As bolsas que são oferecidas até mesmo a nível internacional. Então, nós temos problemas. Muitos problemas. E é uma cidade pequena. É uma cidade que tem como. Tem como. A população aqui, normalmente, é uma população que detém um certo poder. É uma fazenda cercada por zona rural, por fazendas, por gado, por leite, por fartura. Então, eu acredito que se o administrador, se os candidatos se propuserem a realmente realizar um trabalho em torno do povo, esse candidato pode conseguir, através da ajuda e também da compreensão e acompanhamento do povo. Agora, o povo tem que ser agente fiscalizador. O povo tem que exigir o cumprimento das promessas e dos comprometimentos. E outro, o candidato que se esquiva de atender uma pessoa, que às vezes recorre a ele para pedir uma ajuda, seja em que sentido for, já é um candidato que prova que talvez seja imaturo para ocupar um cargo de prefeito. Se não é capaz de resolver as pequenas questões, de encarar, de ajudar, de estender a mão, quanto mais para poder acolher as necessidades de uma comunidade. E outra, o futuro candidato, ele não pode excluir. O povo é o povo, é o todo, é o geral. Eu não posso deixar uma pessoa em função a outra, uma questão. As questões são todas de igual e relevante, digamos, grau de dificuldade e de necessidade urgente. As pessoas merecem o mesmo atendimento. O atendimento tem que ser desde já. E as promessas têm que ser promessas de cumprimento. Porque hoje eu estou anunciando, assim como este candidato, os outros também. Eu vou entrevistar a Daniela, por exemplo, que é uma pré-candidata. Pretendo conseguir uma entrevista com o seu Bartolomeu. E com todos os outros candidatos, em breve. Mas hoje a gente vai ficar só no doutor Carlos Roberto Fariçosa. Fariçosa, por favor, dá mais uma chegadinha. É esse aí, um dos pré-candidatos. Voltando agora para finalizar, peço a vocês que acompanhem os meus vídeos e os vlogs. Porque o que eu puder passar sobre politização, eu vou passar. E se tiver que denunciar, eu vou denunciar. E depois eu vou cobrar junto ao povo. Muito obrigada, Marília Araújo Leite, de Família Iguaiá, para todo o Brasil.